Música Salve galera do Clássico Valentinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vamos fazer uma invasão aqui, super invasão, muito boa aqui com itens, armas e muito mais Beleza? Já considera deixar o likezão de início de vídeo e simbora! Música Prontinho galera, chegamos aqui na base, já vamos lá embaixo onde está a motoca, o Rottweiler, mostra hein, cachorro Galera, quem conseguiu já pegar o Rottweiler aí, o amigo de verdade, com as habilidades boas Deixa aí nos comentários aí, se não conseguiu cara, tem vídeo aí no canal, tá ensinando como é que faz Só que ele é secreto né galera, eita doido, vamos lá, para pegar o Rottweiler das mensagens E o bug aí é o bug do amigo de verdade normalmente Vamos colocar essas coisas para cá, por enquanto deixa assim, vamos colocar a moto lá para cima Da caminhonete ali tem só as garrafas de águas vazias, a gente pegou essa invasão em live Vem que tá pega mano, o mal roubou, o mal daqui travou, quase que eu vou embora para fora Da base mano, ia ser insano fazer um save aqui, tá meu Deus, vamos colocar agora a motoca Aqui, eu vou descer a moto aqui mesmo galera, deixa eu colocar ela um pouco, deixa ela aqui, deixa, deixa, deixa Vamos descer, essas bancadas aqui estão repletas de itens, tá galera, sensacional, vamos quebrar essa parte aqui E aqui ele te explode o C4, galera, fazer o cabum Terimon, tá Eita nóis Tá, o Dark, o, qual que é o nome desse cachorro? É o elefantinho, tá, que é o bolinho, tá, o elefantinho da minha conta do zero Tem o Dark, tem o bolinho, tem o elefantinho São os cachorros, tá? Vou deixar ele fazer a eliminação aqui, já volto com vocês, galera Achou o forte da pega, doido, tá mano? Ele tá tirando 20 de dano, porém ele tá com... Eita, olha isso aqui, porém ele tá com resiliência, né velho? Então ele dura muito mais tempo, tá galera? Vamos quebrar essa parede, essa parede aqui, tá? Essa parede aqui E agora a gente pega os baús que tem aqui nessa base, tá galera? Vamos quebrar primeiro esse daqui, vamos direto ao ponto Fazer invasão, né galera? É sem enrolation, tá? 35, vamos pegar os kits, alimentação, gasolina, tá? Pega essas coisas já aqui, coloca lá na moto Isso aqui por enquanto também Tá, esse baú aqui é o que tem de interessante Vamos ver se outro aqui tem alguma coisa, galera, com certeza Será? Vamos ver, beleza? Ó, 43 já vai vir mais zumbi, cara Não, 44, que bem Vamos pegar aqui o baú Tá, esse aqui, bilhete vermelho Alimentação e uma roupa da SWAT nova Tá, tá melhor que a minha, né galera? Então deixa assim Vamos quebrar esse baú aqui agora, tá? Temos mais armas ali Agora sim vai vir zumbi, galera Deixa eu fazer Deixa o bolinho fazer a eliminação deles aqui, né Será que ele aguenta, cara? Vou fazer o bug da morte aí, tá? Pra ele voltar firme e forte se não aguentar Vamos lá Eu falei pra vocês, ó galera Ele eliminou duas hordas O Darkseera O meu outro cachorro amigo de verdade, galera Ele tem 25 de dano, tá? E ele não aguenta isso tudo não, cara Beleza, mano? Tá sensacional esse cachorro aqui, tá? Vamos colocar algumas coisas ali na moto já É... Tá, deixa eu trocar essas coisas aqui Vamos colocar o que tem de interessante, né? Valeu? Olha aí, beleza, galera? Vamos lá Deixa eu colocar ele na moto ali Vamos fazer o bug da morte aí Tem o bug da morte infinita também, né? Esse da morte infinita Ele é secreto É só entrar nos grupos aí E pedir o link, tá? O bug da morte que a gente vai fazer aqui É só morrer na base Você não pode tirar nada das mensagens, tá, galera? Não pode tirar nada das mensagens Não pode dar autosave nenhum E aí você consegue estar fazendo o bug aí normalmente, né? Deixa eu fazer aqui Pra eu poder estar levando mais itens Que tem mais bancadas E o bolinho também ele vai resetar, né, galera? Ele vai vir forte pra última horda Porque a última horda ali São vários zumbis, né? Beleza? Vamos lá Olha aí Chegamos na base Eu coloquei ele perto do cachorro Porque eu tô pra gravar um vídeo ali Dos cachorros, tá, galera? Beleza? Só que é Como conseguir moedas, né? Oito moedas por dia com um cachorro Porém o... O meu cachorro ali Eu já coloquei a alimentação pra ele Ele não entregou, né? Tá, joga por cá E vamos voltar agora lá para a base Tá, galera? Beleza? Vamos lá Voltamos aqui para a base, tá? Deixa eu lá pegar a... A moto aqui embaixo Aqui, né, galera? Vamos voltar Vou vir pela... Eu vou vir pela... Por cima Tá? Vamos vir aqui por cima A motoca Ainda bem que eu gravei um vídeo, mano Esse aqui não tem vídeo no canal Vou trazer bastante vídeo de invasões Aí, né, galera? Beleza? Invasões é legal, né, galera? Fala a verdade Você curte? Vamos lá Deixa eu pegar aqui Ó, ficou toda largada ali, ó Sucesso Agora coloca aqui de volta Coloca aqui o coteiro Ai, perfeito Tá? Vamos voltar lá para a gente quebrar os baús Vale lembrar que tem essas bancadas aqui fora também Que tem um monte de coisa, tá? A gente vai quebrar ela Deixa só a gente terminar de quebrar os baús ali dentro Tá? Ficou faltando dois Vamos quebrar esse aqui A galera Quebra esse E agora este outro aqui, né, galera? Aí, sensacional 66 E ô, tá pego Olha as bloquiseiras cantando Tá, galera? Olha as bloquiseiras cantando, velho Tá, por enquanto é isso Deixa isso aqui para cá Torou no 20 Se não tiver mais nada de interessante Olha, tem um gerador escondido, cara Beleza, mano? E ontem na live foi a mesma coisa, mano Eu já ia esquecendo esse gerador aqui, né, velho? Vamos colocar ele ali na moto, então Tá? Beleza? Eu acho que não vai ter mais Mas vamos até lá Vamos trazer a moto para cá, né? Deixa eu soltar ele aqui A habilidade de... Olha, mano A Kefir, ela colocou um delay que fala, mano Sei lá como é que fala isso aqui, velho Quando você troca, mano Ela só está piorando O jogo O que, Fih? Para com isso, velho Vai se danar, mano Né? Caraca, mano Seu barato aí Colocou animação lá na central É... Agora a... Para você descer da morte Tem um tempo Para trocar a arma Você está atirando Tem tempo Para, cara Para disso aí, velho Né, galera? Atiração Deixa eu colocar as coisas aqui agora Beleza, beleza Já colocou o gerador Vamos colocar as bloquiseiras Né, galera? Olha aí Perfeito combustível Tá Assim, fechou Agora vamos pegar o restante dos itens ali Valeu lembrar que tem as bancadas Deixa eu já quebrar essas bancadas Vou quebrar Ó, eu peguei três Tá? Olha isso, garoto Vamos lá Deixa eu fazer a eliminação deles aqui, galera Beleza? Deixa o bolinho fazer a eliminação deles E olha aí, galera O cachorro eliminou a ordem inteira dessa Tá vendo? Você está louco, mano Cachorro bom do caramba Esse, né, galera? Beleza? Agora vamos quebrar essa daqui Foi 80 Ó, bolcheetahs E aqui também tem mais bolcheetahs Beleza, ó Mais bolcheetahs aí E que não avisou, né? Repete aí Se quiser estar abrindo pra pegar os recursos Pra mim não é interessante, não É... Olha aí Racha cuca Deixa eu pegar aí Racha cuca Prefeito pegar essa machadinha aqui Pra não gastar aquela Certo? O garoto Olha isso aqui Que eu já estava deixando pra trás Do filtro Caraca Se fosse na conta do 0 Esse filtro aqui, hein Tá, tô precisando de filtro lá, galera Isso aqui é um infernão É... Desses bolcheetahs Coro Kit Avons Aqui tá cheio, né, galera? Tá cheio O telo novinho Beleza, fechou, tá? Olha aí Vou pegar isso aqui agora Tá Pilete amarelo Isso aqui também E fechou o nosso rolê aqui, hein, galera? Com a arma ali mais ou menos Tá Essa roupa aqui Tá melhor que a minha Tá melhor, né? Capacete ali a gente já pegou, né? O elmo Tá, então aqui não tem mais nada Vamos pegar os boletes Amarelos aqui, ó E fechamos aí a nossa invasão Tá, galera? Vou voltar com as minhas machadinhas de ferro Tá Entre outras coisas aí Mas tá bom Tem mais baús aqui nessa base, tá? Até mostrei lá Na live e tudo mais Porém Vamos trocar aqui, tá, galera? Viu? Eu vou deixar um filtro pra trás, né? É... Pilha também É... Deixa a pilha pra trás Não, né, galera? Tem bastante isso aqui na base Beleza? Olha as bauxitas aqui, cara Deixando as bauxitas Pô, tá cego, tá aqui? Deixa as bauxitas não, mano Colete é de feijão, tá? Vamos ver esse feijão aqui, ó Perfeito, galera Agora sim A invasão está sensacional, tá? Machadinha aqui É... Esse aqui eu tenho... Tá sobrando barra de alumínio lá na base Lá, você tá indoido, tá? Beleza? Então, tamo junto Finalizamos a invasão Mostrando todos os locais Espero que você tenha curtido Grande abraço E... Fui! Valeu, galera Sucesso demais isso aqui, né, velho? Fala a verdade, ó Bora Agora sim, vambora Fala a verdade, ó 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 O que é isso?